E hoje eu vou pela aviação Lira Bus, vou fazer uma viagem aí com a empresa Lira Bus hoje. A cidade que eu escolhi foi em Indaiatuba. Acho que cada dia aí eu vou fazer uma viagem em uma empresa de ônibus pra me conhecer aí como é que é a qualidade do transporte e tal. Aí eu passo pra vocês aí. Aliás, vocês vão acompanhar comigo essa viagem aqui agora, tá? Então partiu lá na plataforma 36. Aí eu vou tá descendo aqui, ver onde que é a plataforma 36. Vai sair esse carro da Lira Bus, tá? Para Indaiatuba. Aí eu já chegando lá, né? Eu mostro um pouco da rodoviária. Bem que meu canal aí já tem a rodoviária de Indaiatuba, né? Mas acho que tem esse vídeo fazer uns dois anos atrás aí que eu postei, né? Aí postar agora, né? Se tiver alguma coisa diferente ou alguma empresa diferente lá, eu mostro no vídeo, né? Então tô acessando aqui. Aí vocês viram no início, né? Mostrei o guichê, onde que eu peguei a passagem. A passagem pra Indaiatuba é 52 reais por aí, tá? E aqui eu vou acessar lá a plataforma 36, tá? Aqui eu já mostrei essa rodoviária por dentro, né? Todo mundo conhece. Aqui é a sala VIP da Cometa. Aqui do lado esquerdo aqui da Águia Branca, tá? E vou ver aqui onde que é o guichê não, a plataforma 36. Se tivesse descido o lado de lá, eu acho que ficava mais perto. Porque ela tá mais pro final do lado de lá, tá? E outra coisa aqui que vai marcando essas televisãozinhas aqui, ó. Elas marcam o horário que o ônibus vai chegar na plataforma e sair, tá? Aí, vamos ver aqui. Prataforma 36, tá lá pra frente. Tão na 16 ainda. Aqui na 16 aqui sai o ônibus da Cometa. O meu cardácio tá mais ou menos mesmo. Do lado 19 aqui, do lado de lá sai o ônibus da Danúbio. Aí, ó, Águas de Lindora, 10 horas. Aqui na... A televisãozinha só marca a hora que o ônibus chega a televisãozinha ali, tá? Então... Niterói, 10 horas da manhã, 10 e 15. Sai daqui da plataforma 28. E 36, né? Já tá parado lá já na plataforma ali. Esperar tudo isso de gente entrar. Então, Indaiatuba, 10 horas ali, marcando no relângio aqui, né? Esse carro aí que vai sair pra lá. Aqui no relógio marca o horário aí, como eu falei, ó. Tá? Horário... Saída imediata. Outro detalhe é que acho que a única empresa que roda com esses modelos aqui é Irizar I6S Plus. Fazer essa empresa aqui e a... Interestadual. A... Eu peguei o último banco aqui R$ 45 E esse outro aqui que provavelmente deve ser Rio Claro e Limeira Não sei se tem dúvida dela que é ir da Comil e Vitor Ali da Bucina agora E nós saímos para o lado direito Para pegar a marginal aqui no sentido Bandeirantes Olha a saída aí do ônibus Bandeirantes Que é a Anhanguera Bandeirantes Ela faz toda a região aí Da Grande São Paulo faz Cajamar e ir para frente Indaiatuba, Palinho, Vinhedos, Nouveira E por dentro do carro E aí vamos para as coisas Que é o ônibus até convencional Espanca aí, como é que é Não tem custo de ir E não tem entrada USB também não Espanca bem simplesinha Tá Espanhia Tá E aqui o negócio de água Aqui Não tem água E aí vamos cair na marginal aqui E pegar esse trânsito aqui Até acessar aí a Bandeirantes Que vai demorar um pouquinho pelo jeito Não tem as tomadas USB né E encosto de pé Tem as telinhas que não tem Mas vai desligar É um serviço convencional isso aqui E depois que vem do Tietê Nós passamos aí cerca de nove pontes Do Tietê até aqui E aqui nós acessa mais O do Vê dos Bandeirantes Vou mostrar mais pra frente aqui né O pico do Jaraguá Lembrando aí que o pico dá pra ver ele Lógico aqui da rodovia dos Bandeirantes E da Aia Guarante Que é do outro lado Lembrando É um dos locais que dá pra ver melhor ele Que é lá do lado né Mas você vista o pico Bem dizer de todas as rodovias aí Que é a Sexta São Paulo Com Bandeirantes Com Bandeirantes aí agora falei Mas você se vê da Fernão Dias Da Ayrton Senna Da Tutra Da Imigrantes que eu mostrei de lá né O pico de lá Da Anchieta Da Regis Pitempoor Castelo Branco E após a Vales Você vista o pico do Jaraguá Tá E a chegada em São Paulo E como é que tá Olha aqui na frente Você já vai visitar ele São Paulo E a chegada em São Paulo Tá bem Bem ruim aí Pra acessar São Paulo Tá O carro da Vales do Tietê Tá E Pelo menos o principal O Vales do Tietê Bem que ela sai pela Castelo Sai por aqui também Quando chega de onde a ir ali Ela pega a SP300 Sentido por Tocatou Tá E o da Lira Plus aí Deve ser igual a isso Acho que aqui na curva É o da Levare Também E Mostrar o pico né Que eu quero mostrar pra vocês aí Só terminar a curva aqui Vocês vão ver ele Acho que na próxima curva ali Vai ser a melhor parte de ver Vou fazer essa próxima curva aqui Tá É a única coisa de viajar de ônibus Eu acho que a velocidade Podia ser maior Aqui é 120 aqui E aí o pico Do Joraguá Tá E aí Pico E aí 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 Aí passando bem na lateral dele aqui E Logo aqui à frente Esse viaduto que ele vai passar agora Aqui do lado É a que dá acesso à estrada turística Que vai dar acesso ao Esse viaduto que ele está passando aqui É a emenda com a estrada turística Que vai dar acesso ao É a subida que sobe lá pro pico Aí é um parque estadual do Jaraguá Aí acessa e sobe a serra aí pra chegar lá em cima Aí do lado de cá, lado esquerdo é a região do Jaraguá Volt, né Vai pro lado de Perú E esse bairro aqui do lado aqui é Sol Nascente Chama aqui Tá Deixando o pico pra trás aí E logo aqui na frente ele vai passar o Rodanel Olha a casinha ali E esse aqui é o Rodanel E esse aqui é o Rodanel Mário Cobas Toma lá Toma lá E aí E agora aqui saímos da rodovia Ayanguera Vamos pegar o trecho aqui que faz sentido E daí a tudo Passa um carro da Lira Bus lá Lembrando que o trecho aqui da SP330 Que é a Rodovia 050 Ayanguera Quem faz o trecho de São Paulo até Rio Claro É a Lira Bus Então ela tem de todas as cidades aí Entre Cajamar, Balinhos, Munhedo, Noveira Campinhos, né E Itaiatuba Tupeva, Salto E pra frente aí Americana, Sumaré, Hortolândia E Rio Claro Corderópolis E Limeira Esse trecho todinho é a Lira Bus Que faz E aqui agora vamos Sentir daí Itaiatuba aqui Que é um bairro de Campinas, né Isso aqui aí pra frente Vamos passar o aeroporto de Viracopos Aí depois vem a cidade aí Itaiatuba E essa rodovia aqui Ela vai estar em Sorocaba Tá Aí a próxima cidade Depois de Itaiatuba Vem em Salto E um detalhe Os ônibus que Da Lira Bus Que vem pro aeroporto Ou lá a rodoviária De Itaiatuba Passa aqui no aeroporto De Viracopos Tá Lembrando que é um serviço Ela que atende Todo o serviço aí Que tá atendendo A ligação de Viracopos A São Paulo Que ela vai pro aeroporto De Congonhas A serviço da Azul E liga o aeroporto De Viracopos E também faz barulhos Ao aeroporto de Viracopos Aqui e a rodoviária E a rodoviária E também ela atende Da Companhia Azul Que para lá No Terminal Barra Funa E vem pra cá A entrada aí do aeroporto Eu criei que isso aqui deve ser O terceiro maior Terminal do viário Do Brasil Mas eu acho que sim E saindo do aeroporto De Viracopos Agora estamos sentindo A Indaiatuba Essa aqui é a SP 075 Que liga Campinas Indaiatuba Salto A Sorocaba E bem dizer Tu parece que o mundo Desceu no aeroporto De Viracopos Tá Aí O padrinho Dois Deixei Como é que é As portas A inclinação dela Mas com isso aqui Ó A 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 Não tem encosto de perna, né, não tem entrada USB, tá, eu criei que não tem Wi-Fi também, tá bom, e as cortinas é o padrão, é um Iris A6S Plus, né, é aquele padrão de cortina que aqui embaixo ele é solto, né, só é preso lá em cima, tá bom, e é isso aí. E chegamos aqui, o terminal rodoviário de Indaiatuba, tá, aí tem escrito aí, terminal rodoviário de Indaiatuba e... Mostra aí, final, sai daqui, né, tá bom, é isso aí, 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 tá bom,